É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um mandelão Toma, 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 toma Ah, seu maldito, gostoso Toma, 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 toma Quero apanhar na cara Eu amo, hein Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Toma, tapa na cara 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 Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Olha como você tá, hein Tá ruim, hein Os meninos é ruim É por causa de palavra Os favela é ruim É por causa de palavra Eu vi Murilo Azevedo Tem um de São Paulo, não tem jeito Olha que tá fio, meu amor Vem fazendo a posição É por causa de palavra Vem fazendo a posição É por causa de palavra Toma, toma Ela ama tomar na cara, Tiago Toma, toma Ela ama tomar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Os meninos é ruim É por causa de palavra Os favela é ruim É por causa de palavra Toma, toma 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 Toma, toma, toma